São situações diferentes. Presidente, pela ordem. Só um minutinho, deixa eu fazer o encaminhamento. Quem vai fazer o encaminhamento nesse momento sou eu. Só um minutinho, senador Elisiane. Primeiro é o seguinte, nós fizemos uma pergunta teste. Eu fizemos uma pergunta teste simples, da licença, baseada na resposta dela. Nós iremos suspender a reunião, chamaremos os advogados e entraremos com embargo de declaração. Neste momento, ao presidente Fux, para que ele possa nos responder. A decisão está clara, não precisa aclarar. Peraí, quem decide sou eu, se preciso ou não parar. Vou fazer o embargo de declaração agora, baseado nessa resposta, para que o presidente Fux possa dizer quais são os limites. Exatamente. Porque eu não vou perder meu tempo, e está ouvindo uma depoente que não quer colaborar, nem dizer qual é o papel dela na empresa. A decisão de V. Exª. Se me permitir, antes de V. Exª suspender... Mas os limites têm que ser estabelecidos, como o Omar falou, pelo Supremo. A decisão do presidente foi guiada pelo bom senso. Vamos suspender. Todos nós ficaremos aqui. Vamos aguardar o ano de cesta. Suspenda a sessão, presidente. Suspenda a sessão, presidente. Suspenda a sessão. A sessão está suspensa até tivermos uma resposta. A gente continua no local para ser ouvida ao momento que tivermos uma resposta do Supremo. A decisão do Supremo é semelhante. Seu presidente. Não é igual.